A paz do Senhor Jesus, pastor Júlio Trovão, é uma pessoa muito importante na minha vida, a qual eu conheço já há bastante tempo, mas no período da minha vida passei por um momento de percas na minha vida e fiquei muito tempo sem revê-lo, foi quatro anos mais ou menos, e nesse período me envolvi no mundo das drogas e cheguei ao ponto de morar na rua e um belo dia, estava na praça de Nova Iguaçu, ali na Praça da Liberdade e numa outra praça vizinha ele estava, eu pensei que até eram pessoas que estavam colocando pregação dele e eu escutei e falei, pô, vou sentar ali para poder ouvir e quando eu cheguei lá, para minha surpresa era ele trazendo, fazendo um culto ao ar livre ali e no momento tinha uma moça cantando ali eu me rendi aos pés do Senhor, voltei para os caminhos do Senhor e aquilo foi importante para mim reencontrá-lo tive a oportunidade de tocar para ele nos Gideon Missionários dos últimos dias em 2018, antes da perca do meu pai, isso para mim foi muito importante reencontrar esse grande homem de Deus homem de caráter, um pai de família, que me trouxe para este lugar, para este centro de recuperação a qual as pessoas me receberam de braços abertos, hoje estou bem espiritualmente minha vida está mudando por completo, minha vida material, minha vida espiritual hoje estou me tornando um grande homem de Deus novamente em brevemente estarei novamente ministrando a palavra do Senhor grato a esse homem de Deus, o pastor Júlio Trovão não tenho palavras para descrever o que ele fez por mim que Deus continue abençoando cada vez mais o ministério do Senhor que o Senhor continue sendo esse grande homem de Deus pode contar comigo para o que der e vier tomo junto, meu paisão na fé um grande abraço do Senhor Filho na Fé